Ué, ela bateu no peito, falou que preferia morrer do que voltar pra ele, porque ela é mulher de Maria da Valha. Ué, tá vendo como é a lei do universo? Olha o pedacinho do vídeo aí que você vê. Isabela, me perdoa, eu não volto pra você nem morta. Gente, que repercussão está dando essa vida da Agatha, né? Um pouco meio confusa, né, Agatha? Um pouco meio... Você está assistindo os comentários, né? O que acontece, gente? O motivo desse vídeo é justamente pra estar respondendo esses comentários, sabe? São perguntas, alguns ataques, alguns elogios. Tem público, a gente tem público, todo mundo trabalha na internet, é amado, É odiado, tem hater, tem tudo, né? É... Então vamos lá. Um tipo desse vídeo hoje a gente vai estar colocando ali alguns comentários no último vídeo da Agatha, no vídeo que a gente postou ontem, né? É só pergunta falando da vida dela, tá bom, gente? Somente da vida dela, tá? Não vou colocar o nome de outras pessoas porque a gente só posta aquilo que a gente é autorizado a postar, a gente só fala aquilo que eu estou autorizado a falar, né? Então vamos lá. Agatha. Vamos ficar respostas. Gente, a gente tem todos os comentários, tá? Todos os comentários também. Você ficou triste, Ana? Não, Jana, porque as pessoas vêem ali oito minutos de vídeo, a pessoa não estava dentro da minha casa, as pessoas não sabem, sabe? De todo o contexto da história. Então realmente eu acho que vocês estão certos em julgar, né? Mas hoje eu vou dar uma explicada melhor pra vocês. Mas por que? O que você acha que realmente as pessoas estão erradas com esses comentários? Então, porque as pessoas estão me julgando, sendo que elas não estavam dentro da minha casa, elas não estavam ali pra saber realmente o que aconteceu dentro da minha casa com o meu antigo relacionamento. Então, eles me julgaram por um vídeo sentado nesse sofá. Mas muita coisa aconteceu. Então, assim, que eu não falei, né? Mas vocês só viram aquele vídeo e aí vocês me julgam por aquele vídeo. Mas esquecem que tinha rotina, tinha problemas, tinha erros. Ai, Agatha, igual o Lili, tá? Você também não é perfeito, não, gente. Ninguém é. Mas tem erros e erros. E tem erros que não podem ser aceitos dentro de um relacionamento. E ponto. É isso aí. Vamos ler as perguntas, né, Felice? O que você acha disso aí, Felice? Vai lá. Eu quero as respostas. Vamos lá, gente. Sim, vamos lá. A primeira pergunta. Ué, ela bateu no peito falando que preferia morrer do que voltar pra ele? Que ela é mulher de Maria Navalha. Tá vendo como a lei do universo é, meus amigos? E um monte de carinha rindo, ó. Ai! Eu continuo sendo mulher de Maria Navalha, tá? Eu em nenhum momento no vídeo falei que eu queria voltar. Eu falei que hoje, se fosse lá atrás, eu teria agido diferente pelo meu coração, mãe. Porque eu vi minha filha sofrer com ausência do pai. Nenhum momento eu falei que eu quero voltar. Agatha, próximo comentário. É mais fácil apontar o erro do outro do que assumir o próprio erro? Tá, o meu erro é o quê? Sou uma mulher mais agitada, mais nervosa. Poderia ter cozinhado mais, poderia ter feito certo tipo de coisa. Esses são meus erros. Mas tem erros e erros. E alguns erros que foram cometidos, não tem como eu aceitar em pouco. Nossa. Falar nada. É muito comentário. É muito comentário, já tem medo de ler todos. É, gente. Vocês são demais, gente. Pega leve. Faz favor. Trabalhar com a internet, gente, não é fácil. Não. Eu acho que qualquer pessoa que vem pro mundo da internet é... Famoso, sofre, né? Famoso, sofre. Opinião. Exatamente. Minha foto já. Vamos lá, o próximo comentário. É, neguinha. Não deu valor pra ele, agora já era. E não adianta você falar que não quer ele. Porque todo mundo sabe o que o seu coração diz. Para de ser orgulhosa, Agatha. Vamos lá, gente. Eu não dei valor. Caraca. Eita, a Teté vai comer. Então, gente, na minha concepção... Ó, chicote de boiadeiro. Estrada. Na minha concepção, eu dei valor sim. Enquanto fui valorizada, eu dei valor. Fiz meu papel. Era uma mulher de santo. Uma mulher virtuosa. Fiz o que eu pude. Fui uma boa mãe. Vocês eram um casalzão foda. Sim. Sabe o que era mais triste, gente? Porque a gente que é zelador espiritual, pai de santo, mestre que manda... A nossa atitude não é diferente do pastor. A gente luta para a família. Eu lutei pela família dos dois. Fiz de tudo, gente. Conselho pra ele, conselho pra ela. Porque os dois se encaixavam. Caraca. Não devíamos mal. Não. Os dois se encaixavam. Os dois eram parceiros na macumba. Parceiro no lado financeiro. Um gostava do outro. Um outro era do lado brincalhão do outro. Mas eu acho que faltou... O que você acha que faltou, Felícia? Você que é pactuada com a Snarote e representa a linha do amor. Sempre tem que jogar bomba pra mim. Leopoldo. O que você acha que faltou? O ponto crucial no relacionamento dos dois. O relacionamento dos dois é um relacionamento muito bonito. Uma família bonita. Principalmente depois com o nascimento da Cristalzinha. Não está enrolando. O que faltou? Conheça a moleque técnica. Conheça. Ah, gente, eu acho que faltou mais maturidade de ambas partes. Primeira coisa, mais maturidade, né? Mais sabedoria. O relacionamento, o casamento não é fácil. Mas eu acho que... Vai ter problemas, né? Vai ter problemas sempre. Pode ser problemas graves, gravíssimos, muito graves. Agora, cabem os dois decididos. A desistência não é a melhor opção de se tomar, né? É, se fosse uma coisa já problemática, sendo construída, vivendo num problema, tudo bem, mas não é uma coisa que eu ia falar de momentos, né? Eu vou sempre lutar pela família, né? Vamos ver a próxima pergunta aí, né? Essa pergunta tá polêmica? Essa pergunta está polêmica! Causa rápida nesse vídeo. Mulher, você aí que tá sofrendo por amor, ou você que tá passando por uma situação que você tá por trás do homem, vamos reverter isso. O mundo espiritual, as pombogiras, a força da pombogira pode te ajudar. Através da pombogira, você pode deixar o homem na sua mão. É isso que você fez comigo, né, Felícia? A gente vive aprendendo, morre não sabendo, né, gente? Mas sai o conselho da Felícia aí, né? Se eu cair... Cai só nisso não, vai amor também, mas a pombogira ajuda. Ajuda a mulher a ter o amor ao seu lado. Então invista na sua pombogira e vamos voltar para o vídeo. Vamos voltar para o vídeo. Acorda para lá, para a televisão. Não encontrou ninguém melhor isso que acontece muito nos finais de relacionamento. Ajuda a mulher a ter o suco, gente. Aê, Tiringa. Tá jovem, o cê da p***. Bota na Tiringa. Então, gente... Não me acha uma mulher feia. Sou uma mulher que sou do axé, eu tenho um tempero. Bota. Gente, a pombogira tem um tempero. Então, assim, gente... Eu consigo arrumar uma pessoa de qualquer... É sério, Jorana. Você sabe disso. Gente, eu não tenho dificuldade nenhuma de encontrar um namorado. Pelo contrário. Todo mundo que me conhece sempre vai querer namorar comigo. A paquerada tem demais essa menina. Então, assim, não é que eu não achei ninguém melhor, gente. Porque eu não estou arrependida de ter terminado. Eu tive meus motivos. Eu só falei que lá atrás talvez terei resolvido pra minha filha. Mas eu estou super bem resolvida na minha vida. Tá tudo bem. Você tá lendo descomendado. Eu também. Se ninguém me engano, eu falei, tá? Claro, não, não. Eu até pulei. Deixa baixo. Gente. Vamos pro próximo. Ai, ai. Vamos ver. Ó, essa pergunta é uma pergunta do que a Agatha falou no vídeo, né? Porque ela falou que no relacionamento dela, o erro dela era que ela saía e voltava a hora que ela quiser. É um... Então, lá, tá escrito. Sai a hora que quer e volta a hora que quer, mesmo estando em um relacionamento? Ah, não, Agatha. Gente, mas não é nesse sentido. Alguns dos meus efeitos. É, às vezes, não conseguir ser uma mulher muito atenciosa. É, às vezes, não ter conseguido ser uma mulher tão docezinha, né? Porque os homens gostam e tudo. Essa questão de sair é em qualquer hora. Às vezes, numa reunião com o Jonã, com a Felícia. A gente vai naquele lugarzinho, né? Já não fazia uma reunião. E aí eu volto e vou dormir e esqueci de dar o boa noite, sabe? São essas coisas. Não é, ah, eu saía pra rua o dia inteiro e falava. É por isso que eu falo, Agatha. Se você não fosse da pavir, é porque eu sei que você gosta de homem. Você não achava que ela ia dar pavirada. Gostava da tcheca. Não, não. Não, vou falar a verdade. Porque o homem pra dar certo com a Agatha é que é o homem mais afeminado, mais docinho, mais amorzinho. Conheço a porra há 10, 11 anos. Entendeu? Depois essa Agatha anda toda. Então eu sei que eu lido, né? Entendeu? A Lídia não, a Lídia é Fufuzinha, a Lídia é Muzinho. Marido! O que você acha, marido? É, entendeu? A Agatha já é aquela mulher que mais brigona com os namorados. De idade, vamos resolver os problemas, vamos... Ó, agora, Agatha, tem... Olha esse comentário. Nossa, eu queria tanto namorar a Agatha. Algum dia eu vou aí no Rio de Janeiro. Eita! Você ia ficar muito feliz comigo. Você não tem noção. As pessoas não tem noção de como você ia ser feliz. Ah, adorei o seu comentário. Ah, é, aí é, Agatha, mas você tá solteira, disponível? Quem quer dar certo? Então, Juna, eu tô conhecendo uma pessoa, tá? Tem pouco tempo, então assim, né? Ainda não tem nada assim, nossa, Agatha. Mas por que, Agatha? Você não tem ninguém? Porque ninguém quer? Não, não é que eu sou mulher do santo, eu tô aos poucos, eu tenho uma filha menina. Então isso tudo eu penso muito, então eu tô conhecendo. Se der certo, vocês irão ver eu namorando por Anticongá com as bênçãos de Marieta Sabiá. Tchau.